Levi Mendes, baixista da banda Felipão, siga ele no Instagram, canal do Levi na descrição do vídeo, e vamos para o groove. Fica com Deus, de vez em quando, boa noite, sentimento nenhum, te amo e você mentiu, lembra a gente do começo, a minha língua dando volta do seu beijo. Fica com Deus, de vez em quando, boa noite, sentimento nenhum, te amo e você mentiu, lembra a gente do começo, a minha língua dando volta do seu beijo, volta a ser vulnerantes que eu deixo, volta a ser vulnerantes que eu deixo, volta a ser vulnerantes que eu deixo. Fica com Deus, de vez em quando, me desejou, balança, cê eu deixo. Fica com Deus, de vez em quando, me desejou, me desejou, volta a ser vulnerantes que eu deixo, volta a ser vulnerantes que eu deixo, volta a ser vulnerantes que eu deixo. Música 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 Música